Boa noite a todos os presentes. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Raup, estou como presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e hoje estou aqui representando todos os nossos diretores, o Tarso, a Zelma e a Luciana Alé. A população brasileira está envelhecendo de maneira constante e acelerada. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existiam mais de 32,9 milhões de idosos no país em 2019. Já um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas aplicada aponta que 40,3% dos brasileiros serão idosos daqui a 90 anos. Isso representa quase metade da população e corresponde especialmente ao aumento da expectativa de vida no país. Esse cenário, no entanto, alerta para a necessidade do cuidado com esta parcela da população. Então, por esta razão, a capacitação desta noite, intitulada Atenção Farmacêutica ao Idoso, tem como foco apresentar as principais habilidades e qualificações para atuar com idosos, além também de abordar a atuação em instituições de longa permanência de idosos, as chamadas ILPIs, o atendimento domiciliar, consultório, clínicas e muito mais. E para falar desse tema, convidamos aí então a nossa farmacêutica, a nossa colega farmacêutica clínica e especialista em assistência farmacêutica e gerontologia, Cristiane Silveira Neto Trentin. Cristiane também realiza atendimento domiciliar em consultórios e nas ILPIs, além também de ser idealizadora de cursos, treinamentos e mentorias para os farmacêuticos que querem trabalhar com farmácia clínica e principalmente com atendimento ao idoso. Eu agradeço então pela presença nesta noite, em especial a ti, Cristiane, e por ter aceito o nosso convite em partilhar os teus conhecimentos conosco. Obrigada, obrigada. Ai, desculpa. Não, não, é só porque assim, antes da gente começar realmente, eu passar a palavra para ti, tá? A gente sempre tem aqueles recadinhos importantes que a gente gosta de dar, né? Então, a todos que estão participando hoje, pedimos que coloquem os seus nomes completos ao chat ao lado, para que a SECOM, ela possa fazer a conferência dos participantes e depois também gerar os certificados que vão ficar disponível no acesso restrito após o evento. A gente pede também que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informo que a palestra, ela está sendo gravada e que vai ser disponibilizada no nosso acesso restrito posteriormente. Podem anotar as dúvidas durante a apresentação que, ao final, a gente vai abrir para os questionamentos. Para organizar as falas, o Orlan vai estar na coordenação, acompanhando. Após o pedido, então, da palestrante, quem tiver dúvida, se inscreva no chat. Nós vamos seguir a ordem. Desejamos a todos um excelente evento, uma excelente palestra e a palavra está contigo, Cris. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Obrigada, Letícia. Obrigada pela excelente apresentação. A Marciane levantou a mão. Não sei se está com alguma dúvida, Marciane, de técnica. É, a gente pede, então, assim, ó, que caso queiram se manifestar, né, que se manifestem no chat, que fica mais fácil do Orlan fazer o acompanhamento do que a mãozinha. Eu acho que ela deve ter clicado sem querer. Marciane, não sei se tu está presente, por gentileza. Baixa a mãozinha, ou fale. Está contigo a palavra. Olha, agora o cara se até mais ou menos... Estou brincando, gente. Eu, normalmente, estou super acostumada ao pessoal fazer perguntas no meio da palestra, mas como é bem grande o pessoal que está assistindo aqui, a quantidade de pessoas, acho que a organização, como a Letícia falou, fica melhor botar no chat e o Orlan depois vai me passando as perguntas. Aqui eu coloquei... Sim, até porque nós já estamos com 84 na sala, Cris. Pois é, daí fica um pouquinho difícil, né, a organização, se todo mundo ficar levantando a mão e perguntando. Aqui eu botei um pouquinho do que a Letícia já falou. Oi, Daniel. Eu quero só destacar uma coisa que eu acho muito legal, não é querer me falar, né, é difícil a gente se elogiar, mas é que é uma coisa que eu acho muito legal de falar, que eu sou especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Diretria e Gerontologia. Para receber essa especialização, a gente tem que preencher um currículo extenso, a gente tem que ter uma pontuação curricular, a gente tem que comprovar a atuação em trabalho com idoso há pelo menos cinco anos e a gente faz uma prova. Eu, como já tinha mestrado em gerontologia biomédica, é só uma prova oral. A prova não tinha, a prova escrita. Quem não tem mestrado na área, daí tem que ter uma prova escrita e a prova oral. São poucos farmacêuticos no Brasil que têm essa especialização, que têm esse certificado de especialista pela SBGG. E aqui no Rio Grande do Sul, eu sou a primeira, que eu saiba, pelo menos. Mas eu acho que sim. Pelo menos outros farmacêuticos que trabalham com isso, eu sei que ainda não pegaram a certificação. Então, eu acho que é uma coisa legal e eu gostaria que muitos outros farmacêuticos fossem para essa área e fossem atrás disso também. E falando um pouco por que eu comecei a dar treinamentos e mentorias para farmacêuticos e cursos, eu comecei a perceber que se acontecesse alguma coisa comigo, os meus idosos, eu não sabia para quem encaminhar eles. Eu conheço outros farmacêuticos que trabalham com o idoso, mas são poucos aqui no Rio Grande do Sul ainda, são poucos no Brasil ainda, e que trabalham na área de farmácia clínica, que trabalham nessa parte direta com o idoso, não sendo hospitalar, sendo de forma ambulatorial, que é o que eu faço, eu nunca atuei dentro de hospital, é, de forma ambulatorial mesmo, eram menos pessoas ainda. Então, um pouquinho sobre mim. Opa, deu uma trancada no meu computador? Só um pouquinho, gente, o computador agora resolveu. Ah, foi. Então, hoje a gente vai falar de atenção farmacêutica ao idoso. A Marciane ligou o microfone, Marciane. Tu quer falar alguma coisa? Ah, senão eu vou te pedir para tu desligar o microfone. Eu já desativei o som, Cris. Tá. Opa. O meu computador está um pouquinho ruim, gente, desculpa. Opa. Saiu a apresentação. Só para ajudar a gente, o meu PowerPoint se desligou. Mas eu vou falando que eu sei o que eu escrevi lá no PowerPoint, vou adiantando o assunto aqui. Cristiane, um minuto. Se você quiser me mandar a apresentação e eu projetar para você, pode me mandar, tá bom? Tá bom. Então, deixa eu colocar aqui no... Vou te mandar pelo celular, que eu acho que até vai ser mais rápido. O meu computador não está abrindo o PowerPoint. Mas o que está ali no PowerPoint, gente, vou adiantando aqui o assunto para vocês. Eu falo que em torno de 14% dos brasileiros são idosos. É a população acima de 60 anos. Essa população, a gente fica naquela assim, somos um país envelhecido ou não? Sim, nós já somos um país envelhecido. Porque conforme a Organização Mundial de Saúde, para ser considerada um país envelhecido, nós temos que atingir em torno de 14% de idosos. E nós atingimos essa marca em 2015. 14% da população brasileira é de idosos. Então, sim, nós somos um país envelhecido já. Estou tentando ver o que é mais rápido. Se é abrir aqui no meu computador ou se é enviar para o Orlan. Bom, é que eu salvo tudo na nuvem. Então, o que está no computador, está no celular também. A princípio eu estou te enviando, Orlan, mas eu acho que eu consegui voltar aqui para o meu computador. Vamos ver se volta. Tem um rapaz que eu sigo no Instagram, que ele diz que live foi feita para dar errado. Então, às vezes acontecem esses probleminhas técnicos. Mas nada que a gente não resolva rapidamente. Mas agora o Orlan já está recebendo ali, ele já... É, está carregando para o Orlan, mas eu já estou conseguindo abrir aqui também. Aí já fica os dois, qualquer coisa que acontecer tem ali. Bom, vocês estão conseguindo ver? Letícia, está aparecendo para vocês? Sim, Cris, está no slide da epidemiologia. Tá, para mim eu não estou conseguindo ver o que está aparecendo para vocês, que trancou a imagem de vocês, mas tudo bem. Bom, então como eu disse para vocês, no Brasil já somos 14% de idosos. Em 2050, não é só os acima de 60 anos que vai aumentar, os acima de 80 anos vai aumentar. Nós vamos ter em torno de 6,7% da população brasileira com mais de 80 anos. O que que significa isso? Significa que nós vamos ter uma população de idosos praticamente não estudada, com particularidades ainda maiores do que os acima de 60. Se acima de 60 já existem alterações farmacológicas, alterações farmacocinéticas que fazem com que os medicamentos atuam no idoso de forma diferente. Acima dos 80 nós temos uma baixa de produção hormonal, nós temos um aumento normal de colesterol, nós temos várias outras questões que ainda estão muito pouco estudadas, que ainda são muito pouco valorizadas na hora de se estudar o idoso. Então, mesmo os estudos com idosos, são estudos com idosos de 60 a 80 anos. Os idosos acima de 80 anos também não entram nas pesquisas dos novos medicamentos. Então, a gente não sabe como os medicamentos novos atuam nessa população. Se vão funcionar da mesma maneira que funcionam no idoso de 60 a 80 anos. É como a gente comparar uma criança com uma adolescente, digamos assim. É um organismo diferente, um idoso de 60, 65, 70 anos é muito diferente do idoso de 80, 85, 90 anos. E essa população vai trazer para a gente um desafio muito grande. A expectativa de vida hoje nos homens é 72,45, nas mulheres está em 79,39. Na verdade, essa expectativa de vida é de 2019, é de antes da pandemia, em que a média da expectativa de vida do brasileiro já estava em 76,6. Com a pandemia, existem alguns estudos ainda preliminares mostrando que a expectativa de vida caiu em torno de 4 anos, na média. Então, a expectativa de vida voltou para os 72 anos. Provavelmente, o homem deve estar com uma expectativa de vida de 70, talvez um pouquinho menos, e a mulher deve ter baixado para uns 76, expectativa de vida durante a pandemia. Esses estudos iniciais só pegaram a média geral, não se stratificaram ainda por homens e mulheres. Mas uma outra coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção quando eu falo sobre envelhecimento é a expectativa de vida saudável. Países como Japão, Itália, esses países que são conhecidos por terem uma alta expectativa de vida, o tempo de vida doente, o tempo de vida com limitações costuma ser no máximo 2, 3 anos. Aqui no Brasil, não. A vida saudável na mulher é 63 anos. E a vida saudável no homem, quer dizer, na mulher é 67, no homem é 63. Ou seja, o homem vai ter aí em torno de 9 anos doente. E a mulher vai ter em torno de 12 anos doente. Ou seja, o final da vida vai ser mais com limitações, com mais questões, com mais dificuldades, com mais necessidade de auxílio, mais necessidade de cuidador, mais necessidade dos profissionais da saúde. E como é que estão os idosos no Brasil? Onde eles estão? Uma pequena parcela está nas instituições de longa permanência de idosos, em torno de apenas 1%. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma cultura de se manter o idoso em casa, de estar com o idoso sob seus cuidados. Quem acaba colocando na instituição de longa permanência de idosos é quem realmente não tem condições de ficar com ele em casa, porque o custo de um idoso em casa também não é baixo. Contratar um cuidador, contratar outros profissionais da saúde para vir ver ele, então não é um custo baixo. 4% dos idosos estão acamados, ou seja, extremamente dependentes. Mais ou menos 20% dos idosos têm uma ou mais incapacidades nas atividades de vida diária e nas atividades independentes de vida diária. As atividades básicas de vida diária seriam tomar banho, comer, se vestir, fazer essas atividades sozinho ou com pouquíssima ajuda, ir no banheiro. As atividades independentes de vida diária é pegar um ônibus ou dirigir, pagar suas contas, fazer compras. São atividades, fazer alguma tarefa doméstica, são essas atividades que mantêm mais independência. Então, em torno de 20% dos idosos já têm alguma incapacidade. Se nós pensarmos que no Brasil já temos 30 milhões de idosos, é uma parcela significativa da população que precisa de auxílio em alguma atividade do dia a dia. 75% ainda estão independentes. É muito difícil nós vermos os idosos no Brasil. A heterogeneidade é muito grande. Não tem como nós compararmos um idoso que teve um serviço muito burocrático, um serviço mais mental, que ele não tinha tanto desgaste físico, com um agricultor que pegou sol, que ficou na lavoura, que entrou em contato com um agrotóxico, que tinha um trabalho mais pesado, ou com um pedreiro que tinha um trabalho mais pesado. O envelhecimento na população brasileira é muito heterogêneo. Então, o idoso de 70 anos é muito diferente de outro idoso de 70 anos. A gente tem que pensar numa individualidade extrema e sempre com muito cuidado de como tratar esse idoso. Não apenas nas questões de interações medicamentosas, de reações adversas, questões farmacológicas, mas culturais também. Conversar com ele de uma forma que ele entenda o que estamos dizendo, entender a cultura dele e se introduzir dentro daquele assunto de forma que ele consiga entender o nosso linguajar e, assim, seguir melhor as nossas orientações. Aqui é só para mostrar um pouquinho para vocês do COVID. Esse gráfico é do ano passado, não é agora de 2022, mas aqui é os casos. Então, os casos em idosos acima de 70 anos não eram a maioria. A maioria era aqui na faixa dos 20 aos 50 anos. Isso aqui é nível mundial, tá, gente? No entanto, as mortes, a maioria foi acima dos 60 anos. Por isso que a expectativa de vida teve uma certa queda. Existem algumas habilidades que nós temos que ter quando nós vamos trabalhar com idosos. Então, eu começo falando de algumas habilidades pessoais. Não significa que vocês não possam trabalhar elas, mas a maioria delas, algumas pessoas têm já por natureza e outras vão ter que desenvolver de alguma forma. A primeira que eu gosto de falar é empatia e simpatia. São coisas diferentes. Empatia é nós conseguirmos nos colocar no lugar do idoso. A primeira coisa que eu falo para quem quer trabalhar com idoso é pensa bem, ele esteve por mais de 70 anos independente, sem precisar de ninguém. Lá com 7, 8 anos de idade ele já ia para o colégio sozinho, ele já comia sozinho, já tomava banho sozinho, já ia no banheiro sozinho, já fazia várias coisas sozinho. E agora ele está com 77, 78 e aí alguém diz para ele que ele não pode mais subir num banco. Diz para ele que ele não pode mais subir uma escada para estender uma roupa. Diz para ele que ele não pode mais fazer comida porque ele vai se queimar. Diz para ele que ele não pode mais ir sozinho no supermercado porque podem assaltar ele. Diz para ele que ele não pode mais dirigir porque ele vai bater o carro, porque os reflexos dele não estão bons. Gente, não é assim. É complicado tu pensar que por 70 anos tu esteve independente e agora tu vai precisar de ajuda das outras pessoas para algumas atividades. A gente tem que conseguir se colocar no lugar deles e entender que isso não é fácil. E essa geração de idosos, principalmente os que estão com mais de 80 anos, conheceram poucos idosos. Não viram muitas pessoas envelhecerem. Não conviveram com muitos idosos. Então é muito difícil para eles aceitar as limitações que podem estar vindo com o envelhecimento. Então é importante a gente entender também essas questões e tentar se colocar no lugar dele. principalmente porque a gente quer chegar lá, né? Eu, pelo menos, quero muito envelhecer. A minha avó dizia que a alternativa ao envelhecimento não era muito boa. Ela preferia ficar velha. Vocês imaginam qual que é a alternativa ao envelhecimento? A única forma da gente não envelhecer é morrer jovem. É o único jeito da gente não envelhecer. Então, eu prefiro ficar velhinha. Eu prefiro envelhecer. E aí é bom a gente começar a pensar como a gente quer ser tratado para também mostrar para as gerações futuras como eles devem nos tratar. Tratar bem os idosos para que as gerações futuras nos tratem bem também. Termos simpatia não quer dizer sorrir para tudo, mas quer dizer atender com carinho, atender com atenção. Segurança, segurança no que vocês falam. Segurança nas condutas. Atender com agilidade, mas não com pressa. Tem que ter uma certa paciência. Tem que saber explicar no linguajar dele. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer todo o processo do atendimento deles. O ambiente também é importante. O que é importante principalmente? Privacidade. Que o local onde vocês vão atender o idoso, não existam outras pessoas junto. Que o idoso possa conversar com vocês e possa se abrir. Que, eventualmente, o filho não fique junto, a filha não fique junto, o esposo não fique junto, a esposa não fique junto. Que tenha algum momento que vocês possam estar sozinhos com o idoso para que ele possa se abrir. Que vocês consigam fazer uma proximidade com ele. Que vocês consigam... Eu não gosto, por exemplo, de ter o computador entre eu e o idoso. Eu normalmente escrevo à mão quando eu vou atender o idoso. Eu levo uma prancheta e escrevo à mão. Porque o computador acaba sendo quase como uma barreira, quase como um muro entre eu e a outra pessoa que está do outro lado do computador. Porque eu fico aqui digitando e a pessoa fica me falando. Parece que eu não estou prestando atenção neles. Então, eu prefiro levar uma prancheta e escrever. Eu prefiro sentar ao lado e não eu de um lado da mesa e o idoso do outro lado da mesa. A gente tenta sentar mais ao lado. Claro, agora no Covid foi um pouco mais complicado. Algumas questões, né? De proximidade e tal. Mas, isso faz com que eles se abram mais. Se a gente puder ter alguma proximidade, faz com que eles se abram mais. Que seja um ambiente tranquilo, com cores tranquilas, sem muita informação, sem muitos objetos que possam distraí-lo ou que possam chamar atenção para outras coisas que não atendimento. E que tenha silêncio. Porque muitas vezes o idoso já está com alguma dificuldade auditiva. E se tem muito barulho em volta, fica muito mais difícil dele escutar. E não é uma questão de gritar. Às vezes é uma questão de tom de voz. Principalmente o idoso homem, ele começa a perder a audição para sons agudos. E nós mulheres, eu sei que tem vários homens aqui, mas agora eu vou falar das farmacêuticas, quando a gente grita, a gente fala mais agudo ainda. Então, ele vai escutar menos ainda. Porque o problema não é o volume. É o som agudo, para eles é difícil de escutar. Então, é importante também a gente saber disso e ter um ambiente mais silencioso e às vezes tentar fazer um tom de voz um pouco mais grave, principalmente no homem. O homem é que tem mais esse déficit auditivo para agudos. E tentar às vezes mudar algum tom de voz para ver se eles escutam melhor, não necessariamente gritar. E tem as habilidades técnicas, as habilidades farmacêuticas. Nós temos que entender que para trabalhar com farmácia clínica, atenção farmacêutica ao idoso, a gente precisa saber que existem diversas alterações de farmacologia no envelhecimento. A gente tem que conhecer as listas de medicamentos inapropriados para idosos, os critérios de BIS, os critérios de Stop Start, Priscos, que são as listas mais famosas. A gente tem já um consenso brasileiro de medicamentos inapropriados para idosos. Quem tiver interesse, eu posso depois passar algum tipo de material para esse sentido. No final, vocês vão ter os meus, todos os meus contatos para pedirem material que vocês quiserem ou entrar lá no Instagram. Muitas dessas listas, eu tenho posts e coisas no Instagram sobre elas. A gente tem que entender de interações medicamentosas, mas não só a interação medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-dieta-interal, medicamento-suplemento, medicamento-chá, porque o idoso gosta muito de utilizar chás, medicamento-chimarrão, porque tem interação entre os medicamentos e o chimarrão, medicamentos fitoterápicos. Nós temos que entender de reações adversas, de problemas relacionados aos medicamentos. Nós temos que saber fazer interdisciplinaridade, porque quem atua com idoso, nunca, nunca atua sozinho. É sempre uma equipe. São sempre diversos profissionais da saúde atuando em conjunto pelo bem-estar, pela qualidade de vida do idoso. Então, é importante a gente saber conversar com os outros profissionais da saúde e não é conversar nos achando inferior, é conversar de igual para igual. É conversar mostrando o teu ponto de vista, conversar mostrando o teu conhecimento e mostrando que tu sabe o que tu está dizendo. E é muito importante. Quando a gente tem essa interação com outros profissionais, gente, é muito bom. Eles nos respeitam. E sobre qualificações? Não é preciso ter pós-graduação ou mestrado para atender idosos, gente. Não, a gente não precisa de uma formação formal, digamos assim. Mas eu recomendo que estudem muito, porque tem sempre coisas novas vindo. Ter um mentor facilita, mas não é obrigatório também. Tu pode aprender sozinho. Hoje em dia tem muita coisa na internet, tem muito livro. Eu recomendo o Tratado de Geriatria e Gerontologia. Quem quiser estudar bastante sobre o envelhecimento. É um livro excelente. Não é específico de farmácia, mas fala tudo sobre o envelhecimento. Então, tem bastante fonte aí de informação na internet. Cuidado, né? Peguem fontes confiáveis. Não vão em sites que promovem teorias anti-envelhecimento, anti-envelhecimento, assim, medidas maravilhosas para prevenir o envelhecimento. Que eu saiba, gente, não existe nada, nada que barre o envelhecimento. A única coisa que eu falei para vocês antes é morrer jovem. E também não existe nada que reverta o envelhecimento. Existem maneiras de nós desacelerarmos. Existem maneiras de nós prevenirmos algumas consequências, prevenirmos algumas doenças que são mais prevalentes no idoso. Por exemplo, a gente consegue prevenir o câncer com várias medidas de qualidade de vida, não, de alterações na sua vida, né? De dieta, de atividade física. A gente consegue diminuir o envelhecimento cutâneo, não pegando tanto sol, utilizando protetor solar. Então, a gente tem medidas que a gente consegue repardar de alguma maneira o envelhecimento. Mas o envelhecimento, ele é um processo irreversível. irreversível, multifatorial, inevitável. Então, ele não é um processo que a gente consegue voltar atrás, a gente não consegue evitar, a gente consegue desacelerar muitas vezes, mas evitar não. E não é uma coisa só que faz a gente envelhecer, são diversos fatores que fazem nós envelhecermos. Aqui eu trago para vocês a informação do consumo médio de medicamentos em idosos. Alguns estudos, tem muito mais estudos, mas eu trouxe aqui alguns estudos. E esse último eu gosto de destacar para mostrar que não é só no Brasil que eles são polimedicados, tá? Em Portugal eles também são polimedicados. Então, aqui no Brasil a gente tem um estudo de Goiânia, um de Belo Horizonte, um de Porto Alegre, quis trazer um apanhado brasileiro, então a média é alta. Esse estudo de Porto Alegre, eles inquiriam também sobre automedicação. Eu, no estudo de Goiânia e no estudo de Belo Horizonte, eles não falam isso, mas no estudo de Porto Alegre eles deixam bem claro isso, que eles inquiriram sobre automedicação, e que muitos idosos não consideravam a automedicação, a utilização de vitaminas, a utilização de medicamentos para gripe, a utilização de medicamentos para o sistema digestivo, a utilização de medicamentos. Então, tinha alguns medicamentos que os idosos não consideravam medicamentos. E pelo fato de ser inquirido foram incluídos. Então, talvez esteja um pouquinho maior, 6.2, por isso, porque foi inquirido essas outras questões. E por que é importante a gente saber essa quantidade de medicamentos aqui que os idosos utilizam? Porque, assim, conforme a quantidade de medicamentos que se utiliza, o risco de ocorrência de reações adversas a medicamentos aumenta em idosos. Então, tem esse estudo que mostra que ao utilizar apenas dois medicamentos, o risco de uma reação adversa a medicamentos em idosos é de 13%. Ao utilizar cinco medicamentos, passa para 58%. E ao utilizar sete ou mais medicamentos, passa para 82% de chance de ter alguma reação adversa a medicamentos. Então, é quase certo que a grande maioria dos idosos vão ter reações adversas a medicamentos. E por isso... Opa! Vocês estão me vendo? Estamos vendo a apresentação, Cris. E estão me ouvindo? E estão me vendo? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Tá, não é que trancou meu computador aqui. Não sei muito bem o que aconteceu, mas tudo bem. A apresentação está aparecendo, então está ok. Então, é importante a gente nos darmos contas dessa questão. Agora, a apresentação saiu ou não? Não. Continua aqui no slide reações adversas a medicamentos. Tá. Agora apareceu para mim. Tá. Desculpa, gente. Então, é importante a gente ter essa ideia de que conforme aumenta o número de medicamentos, aumenta o risco de reações adversas. É raro um idoso que chega para mim, para a minha avaliação, que utilize menos de sete medicamentos. É muito raro algum idoso utilizar. Não é raro algum idoso utilizar menos de sete medicamentos, tá, gente? Tem vários idosos que utilizam poucos medicamentos. Mas que vão procurar um farmacêutico, porque estão tendo algum problema relacionado a medicamento, com certeza eles utilizam mais de sete. Encaminhado por médico, então, vai estar utilizando uns 12 ou 13 no mínimo. Interações medicamentosas também aumenta conforme o número de medicamentos que é utilizado. Então, utilizando dois medicamentos, a chance de ter interação é 6%. Cinco medicamentos passa para 50%. Oito medicamentos passa para 100%. Isso é em idosos, tá? Esse é o número que tem no livro de farmacologia clínica do Fuchs, no capítulo que ele fala sobre farmacologia do envelhecimento. E aonde a gente pode atuar se a gente tem essa ênfase em idosos? Em todas as áreas, em todas as áreas que o farmacêutico atua, a gente pode atuar também. Então, a gente pode atuar na indústria, desenvolvendo medicamentos específicos para essa população, desenvolvendo cosméticos específicos para essa população. A gente pode atuar na pesquisa, temos muito poucas pesquisas sobre envelhecimento, sobre atuação do farmacêutico, sobre intervenção farmacêutica no idoso. Depois eu vou mostrar para vocês os dados de quantidade de pesquisas que temos, como são poucas. Podemos nos manter atuando em drogarias e farmácias de manipulação e nos especializar em atender os idosos e ter uma salinha que a gente possa, né? O consultório farmacêutico, ou mesmo um local com um pouco mais de privacidade, que a gente possa orientar eles sobre o uso dos medicamentos. Na farmácia de manipulação, é tão importante pensarmos em formas farmacêuticas diferenciadas. O idoso, às vezes, não consegue engolir o comprimido porque ele está com disfagia. O que a grande maioria dos farmacêuticos faz, ou fazia, espero que não façam mais tanto, trocava por líquido. Trocava o medicamento sólido por líquido. Ah, eu não estou conseguindo engolir o comprimido. Tem gotas? Tem líquido? Ah, tem. Tá, vendi o líquido. Duas coisas aqui acontecem, gente. Quando a gente troca a forma farmacêutica de comprimido, ou seja, uma forma sólida, para a forma líquida, tem que ter um ajuste de dose, tem que ter um ajuste de posologia, porque o medicamento líquido costuma ter uma biodiversidade maior do que o medicamento sólido. Então, normalmente, a dose do medicamento líquido tem que ser um pouco menor do que a dose do medicamento sólido. Primeira coisa. Segunda coisa. Se o idoso não está conseguindo engolir, talvez ele esteja com uma coisa chamada disfagia. O que é disfagia? É um problema de deglutição que pacientes com Parkinson passam a ter, pacientes com Alzheimer passam a ter, o próprio envelhecimento aumenta o risco de disfagia. E quem tem disfagia não pode tomar líquido, porque se utiliza coisas líquidas, pode aspirar, ir para o pulmão e virar uma pneumonia aspirativa. Então, é muito arriscado quando o idoso diz que está difícil de engolir, que ele se engasga com frequência. A gente não pode, a gente não deve trocar para o medicamento líquido. O correto é encaminhar para o fonodiólogo, fazer a avaliação, e aí vai ter que fazer uma forma farmacêutica semissólida. Uma forma farmacêutica com espessante, para que ele possa engolir com segurança aquele medicamento. Então, a gente tem que ter esse cuidado muito grande na hora que a gente atende o idoso na drogaria ou na farmácia de manipulação, quando ele reclama. Outra coisa, ah, mas ele não tosse. Quando a pessoa não vai para o pulmão, alguma coisa, quase cai no pulmão, a gente tosse, 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 tosse até sair. O reflexo da tosse no idoso não é mais o mesmo. Ele tem menos reflexo de tosse. Por isso que é mais comum o idoso ter a pneumonia, gripes virarem pneumonia no idoso, porque o reflexo da tosse está diminuído. Então, também acontece isso. Além dele não estar conseguindo engolir direito, porque o processo de deglutição dele está alterado, ele não tem o reflexo da tosse se em vez de ir para o estômago, for para o pulmão, alguma pequena partícula de medicamento. E aqui eu quero só fazer um alerta. Por favor, não deixem idosos utilizarem óleo mineral. Óleo mineral é um veneno para o idoso. Óleo mineral é um risco absurdo de aspiração e de pneumonia aspirativa. Mesmo um idoso que não tem disfagia tem muito risco do óleo mineral provocar uma pneumonia aspirativa. Então, não indiquem óleo mineral para idoso. Outros lugares, né? A gente pode trabalhar em clínicas interdisciplinares. É um lugar que eu tenho esperança e que logo, logo comece a se dar conta do quão importante é o farmacêutico dentro da equipe. São os planos de saúde dentro dos hospitais. Consultório farmacêutico, que pode ser autônomo, ou pode ser dentro de drogarias, farmácias. As instituições de longa permanência de idosos. O laboratório de análises clínicas, porque já tem algumas pesquisas mostrando que alguns exames são diferentes no idoso. Alguns exames têm valores diferentes no idoso. Então, também pode ter uma atuação lá dentro e no atendimento domiciliar. Então, são muitos campos de atuação quando a gente faz uma ênfase na área de idosos. E quais são as ações principais, né? Não são só essas, mas as principais do farmacêutico que atua com o idoso. Auxiliar na educação do idoso, dos seus cuidadores, dos seus familiares, sob o uso correto de medicamentos. Os cuidadores, quando o idoso não consegue mais engolir, que tem esse problema de disfagia, eles costumam triturar o medicamento e misturar na comida, misturar no mingau, misturar no leite. A gente sabe que tudo isso é errado. Tudo isso pode diminuir o efeito dos medicamentos. Eles trituram em qualquer recipiente, sem muitas vezes com higiene, misturam vários medicamentos juntos e trituram juntos. Também não é adequado, muitas vezes. Então, a gente educar essas pessoas de como é o uso correto dos medicamentos também é importante. A gente identifica interações medicamentosas, interações com alimentos, possibilitando eliminar essas interações, né? Ou, pelo menos, diminuir o risco delas. Ajuda a eliminar a farmacoterapia desnecessária. Muitos medicamentos são utilizados para tirar o efeito adverso de outro medicamento que está sendo utilizado, para tirar o efeito adverso de outro medicamento que poderia ser trocado por um medicamento que não causa efeito adverso. Então, muitas vezes, a gente também tem essa cascata etrogênica de um medicamento sendo indicado para um efeito de outro medicamento. E a gente poderia pegar aquele medicamento inicial e substituir por outro que não causa efeito adverso ou que causa menos efeito adverso e eliminar vários outros fármacos. A gente possibilita a efetividade de tratamentos não efetivos ou pouco efetivos, minimiza reações adversas e toxicidades, evita custos por consultas de urgência e hospitalização, melhora a adesão e a persistência ao tratamento. Eu trouxe aqui, eu vou passar bem rapidinho para vocês o que a gente faz dentro de uma ILPI, tá? Então, a gente trabalha no acolhimento, na conciliação, verificação das interações, controle de ações adversas, treinamento de funcionários, faz os POPs, compra de medicamentos e produtos hospitalares, unitarização das doses, treinamento, suporte, validade dos medicamentos, a equipe é interdisciplinar, a gente trabalha junto com nutricionista, enfermeira, terapeuta ocupacional, a terapeuta ocupacional eu acho um profissional muito legal, ajuda muito no autocuidado, ajuda muito na manutenção da independência do idoso, problemas também com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com médico, então a gente tem várias questões importantes em cada um dessa equipe, eu tô passando um pouquinho rápido, porque já tá 8h40, e eu quero mostrar alguns artigos que eu trouxe para vocês, mas depois se vocês quiserem, eu retomo nessa parte aqui. Aí tem algumas outras questões que a gente trabalha, nas reuniões do corpo clínico, a gente tem que estar à disposição para esclarecimento de dúvida, auxiliar na redução de danos e de custos, controle de estoque, de temperatura, e muito importante a questão da dieta interal, na resolução da RDC 63 de 2000, que é uma resolução que fala sobre dieta interal dentro de hospital, fala que tem que ter farmacêutico na equipe. No entanto, não existe uma resolução de dieta interal fora de hospital, como que é a equipe de auxílio da dieta interal fora de hospital. Mas eu sei, por fontes seguras, que o Conselho de Nutrição, por exemplo, exige que as ILPIs sigam a resolução 63, pelo menos no que diz respeito aos nutricionistas, e os nutricionistas seguem essa RDC dentro das instituições de idosos. Então, eu acredito que a gente também possa começar a exigir que as instituições de longa permanência de idosos que têm idosos que utilizam dieta interal, contratem um farmacêutico para participar da equipe, em razão dessa RDC. Aí eu trouxe aqui alguns artigos para vocês, então. Esse aqui é um artigo dos Estados Unidos, fazendo intervenção em idosos com câncer, que polifarmácia era um estudo piloto, foram 26 pacientes com câncer, com mais de 65 anos em polifarmácia, foi identificado medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, eles conseguiram desprescrever 73% dos medicamentos potencialmente inapropriados, média de três desprescrições por paciente. Dois terços dos idosos relataram melhora de sintomas e teve uma economia de 4.282,27 dólares por paciente. Então, é uma economia significativa, né? Se for pensar aqui em 26 pacientes, é uma boa economia de dinheiro. Esse outro aqui é um estudo francês do impacto do farmacêutico dentro da equipe multidisciplinar na segurança dos medicamentos e no custo. Então, eram 49 idosos em LPI. A atuação do farmacêutico diminuiu o score de risco geriátrico e diminuiu o uso de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. E teve uma economia de 232 euros por idoso. Esse aqui é um estudo na China do impacto do farmacêutico também no manejo dos medicamentos em nível ambulatorial, idosos com doenças crônicas. O atendimento farmacêutico era feito pelo menos duas vezes ao ano. Foi feito de janeiro de 2016 a junho de 2018. Foram identificados 525 problemas relacionados a medicamento. 53,71% desses problemas eram relacionados à eficácia do tratamento. E a principal intervenção realizada foi troca de medicamento. 48,76% das intervenções foram em relação à troca de medicamento. 92,38% das intervenções foram aceitas e 90,48% foram totalmente implantadas. Porque ela pode ter sido aceita e não implantada corretamente. Então, 90,48% foram totalmente implantadas. Quais foram, então, as... O que o farmacêutico melhorou? Teve uma melhora na pressão arterial, uma melhora no colesterol, uma melhora nos triglicerídeos dos idosos. Além disso, teve uma economia de 32,55 renminbi, que eu não sei se é a moeda chinesa, porque eu não... Mas era o que estava escrito lá no artigo, eu só copiei ipsis, literis, o nome dessa moeda, por paciente por mês. Então, eles disseram que foi uma economia significativa e que foram melhoras significativas, que provavelmente, a longo prazo, seria, inclusive, melhoras, diminuição de mortalidade, de morbidade também. Esse aqui já é um estudo brasileiro. Eu tive dificuldade em achar estudos brasileiros, mas esse é um brasileiro, de 2020. Era sobre adesão, era um estudo qualitativo, não era quantitativo. O estudo qualitativo, ele não tem, assim, medições exatas, mas é muito interessante as coisas que são encontradas. Eram 40 idosos e eles chegaram à conclusão que a consulta farmacêutica é um excelente instrumento educativo e que minimiza as preocupações das pessoas com relação à farmacoterapia, contribui para a adesão e para o autocuidado. Esse outro estudo que eu encontrei aqui do Brasil é de 2011. Era uma intervenção interdisciplinar, tentando promover uma estratégia de uso racional de medicamentos em idosos. Era feita por médico farmacêutico e nutricionista. Pegaram 130 mulheres idosas no Distrito Federal, isso sempre nível SUS. Sempre tentava se priorizar, então, terapêuticas não farmacológicas e as terapêuticas farmacológicas eram as que estavam na Rename, eram os medicamentos da Rename. Então, teve uma redução média do consumo de medicamentos, teve uma redução de doses polimedicadas, uma discreta diminuição do uso de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, provavelmente porque na Rename nós não temos uma quantidade, assim, muito boa de medicamentos que não são inapropriados para idosos. Por exemplo, os medicamentos para depressão que estão na maioria das remumes, das relações municipais de medicamento, são inapropriados para idosos. Então, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, dentro do SUS, na hora de prescrever para idoso. O que essas pesquisas nos mostram? Eu entrei lá no Cielo, que é uma pesquisa de artigos mais da América, aqui, mais do Brasil, principalmente. Colocando como palavra-chave 12 medicamentos, eu encontrei só 5 artigos. No PubMed, eu encontrei 10.708 artigos. Os artigos no Cielo, um era qualitativo, de 2020, dois eram hospitalar, 2013 e 2017, uma revisão de instrumentos para avaliação, de 2010, e uma revisão de estudos, de 2002. No PubMed, quando eu filtrava para português, para ver só quais eram os artigos desses 10.708, quais eram os artigos que tinha no Brasil, claro que podem ter artigos feitos no Brasil que foram só escritos em inglês, mas a grande maioria dos centros de pesquisa brasileiros escrevem em português e em inglês, daí o artigo, quando eles publicam. Então, PubMed filtrando em português, tinha 34 artigos, um era hospitalar, 25 não idosos, duas revisões, um era, na verdade, português de Portugal, dois estudos sobre os medicamentos e não sobre a atuação do farmacêutico com o idoso, e dois assuntos que não tinham nada a ver com o idoso, nada a ver com farmácia, nada a ver com o farmacêutico. Essas 25 que não eram idosos, pelo menos, tinham a ver com o farmacêutico, mas não eram idosos exclusivos no estudo. Então, a gente tem muito pouco estudo da atuação do farmacêutico, das intervenções farmacêuticas e do benefício delas em relação aos idosos. Bom, gente, eu poderia aqui ficar falando horas e horas e horas, eu tenho casos excelentes de idosos que eu fiz intervenção e que melhoraram muito, idosos também. Então, a intervenção farmacêutica precisa de mais pesquisa, precisa de mais publicação. Aqui estão todos os meus contatos, Face, Insta, LinkedIn, Twitter, Telegram, WhatsApp, e no próximo eu tenho o meu e-mail. Agradeço o CRF pelo convite para dar essa palestra, agradeço Letícia, agradeço Orlan por todo o apoio. e no próximo eu tenho o meu e-mail.